Eita minha serra talhada Ô, neguinho! Onde mais cê tá tinha pra ouvir? Bota pra descer, meu irmão! Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento na sacada E o coração vazio, de frio, vai sem você Uma parede nos separa do nosso quarto, a sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse que prefere tá só no fim da madrugada Do que sentir o abraço da pessoa amada Do teu sentimento A mala na porta, no teu coração E só quero a pior Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta, não cagula tudo E com a casa e só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento na sacada E o coração vazio, de frio, vai sem você Uma parede nos separa do nosso quarto, a sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse que prefere tá só no fim da madrugada Do que sentir o abraço da pessoa amada E o coração vazio, do teu sentimento E a mala tá pronta, não cagula a bola Me pique com a casa e só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta, não cagula a bola Me pique com a casa, eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Desce o Siqueira Esse é o vaqueiro apaixonado Brasil Tchau Tchau, meu raqueiro Olha o embalo Tchau, tchau Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Se faz aqui, se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Vai ligar pra ela E dar notícia que ela tanto será E como um passarinho A poder ficar contigo De ver e amor Pensa que você é vazio E contigo A liguei pra pergunta E foi divertido Traí Estava aqui E quando eu insinei Falou do alanguei Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te procurei Sozinho Sua ingrata Sua ingrata Eita paixão morena diferenciada Rapaziada do Nazaré Não fico aí, menino Só tem morena bonita Pois a do é Você se merece E não vai acabar bem Aqui se paga Ela foi influenciada Só de uma amiga, de uma amiga Vai ligar pra ela E dá notícia que ela tá certa Ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo De ver e amor Pois a do é Roberto Tudo bem? Tá liguei pra perguntar E se foi divertido Traí Estava aqui E quando eu insinei Falou do alanguei Que eu comprei pra ti E quando eu te dei E te procurei Onde que eu errei Sua ingrata Bom demais E quem gostou Da unidade Olha a burra E açaí Seu bravore Tá muito bonito Deixa eu comer E eu te amo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Onde seu bravore Seu bravore Seu bravore Seu bravore Seu bravore Deixa eu comer Seu bravore Seu bravore Seu bravore Assim vai Seu bravore Seu bravore Seu bravore Seu bravore Fazenda da Caxixola Maria Mariana Saí de cá Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigos de balada Tudo isso eu deixei Saí Toculei Senti algo muito lindo Este eu comigo Senti algo muito lindo Você é amor Não sei Mas arrancou o teu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama Vou te deixar Fazer amor Vem cá, me ama Vou te deixar Fazer amor E se tudo isso vai mudar Eu não sei Simbora o roqueiro Yuri Pereira Tamo junto Parceiro Cristiano GP líder Eric Clécio Perraes É parceiro Anderson Eric Clécio 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 Última Bom demais Menino Isso é Tocinho Valgueiro Boa Vai me perdoar Eu sei que era hora Hora de dizer adeus Vai me perdoar Esquece aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil Decarar que seja o fim Simbora aí Nunca mais chora por amor Perdoe por favor Entenda Vai, perdoa Vai, vai, vai Vai, vai Agora pra mim A daria do rodeio Agora pra mim Aqui Lilda Silva É seu Essa que lhe soava Que eu te prometi É difícil Decarar Que seja o fim E que era hora Hora de dizer adeus Vai me perdoar Essa que lhe soava Que seja o fim Mas vai me perdoar Enfim Vai perdoar Da minha Que sempre saque Do seu bem E vai lembrando Que eu ser humano Errado também Nunca mais chora por amor Perdoe o valor Entenda Vai perdoando Que o destino Te trará Alguém E com os anos Você vai se esquecer Do meu bem Nunca mais chora por amor Perdoe o valor Entenda Se protege Vai perdoando Te trará Alguém E vai lembrando Que eu ser humano Errado também Nunca mais chora por amor Perdoe o valor Vai perdoando Vai perdoando Me perdoa menino Eita Carla Ferraz Onde vai menino? Simbora Adriano Enfermeira Essa é show E você vai se esquecer E você vai se esquecer Você é meu defeito, eu gosto de ti Se procurar errado, tem que ser como se Quero tua cama passageira Na sua temperatura Dez a loucura pro quadro Deixa a razão na rua Tia que cê derrota o topo ali Pra fazer o que quiser E mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta Só você! E põe mais uma noite aí na conta Na loucura Quem vai levar na curva No galeiro bagunçado É fume mistura Meus olhos passeados No teu corpo todo Coração nem precisa saber E hoje estou como se Olha pro cara E hoje estou como se A loucura é pra turma da imprensa Turma da imprensa, não é isso? Ave Maria, essa imprensa é bonita demais E hoje estou como se Esse seu olhar louco, no caso provocante Esse jogo, opa, como... Faz assim, ó Você é meu defeito, eu gosto de mim Se procurar da errada, tem que ser possível Quero colocar uma passageira A sua temperadora Traz a loucura pro barco Deixa a razão na rua Temos uma notireira Pra falar o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui quando eu vou mudar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa Cabelo bagunçado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo dodor Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo dodor Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Hoje estou um fogo zinho Em frente a sua casa Sai pra rua Eu tô Vou virar lá como é sua Não demora Sai pra rua Eu tô desenrolado Eu tô virado E a culpa é sua Faz mais de quatro horas da manhã E o arco que me fez lembrar você Saudade foi minha maior vila Não fui correspondido Quer saber onde é que eu tô Em frente a sua casa Sai pra rua Eu tô Vou virar lá como é sua Não demora Sai pra rua Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô virado Em frente a sua casa Sai pra rua E não demora E sai pra rua Eu tô Desenrolado Eu tô Eu tô Desenvolgada estourada De floresta Em toda a região Show Foi mais de quatro horas da manhã E foi o arco que me fez lembrar você A saudade foi o manhã Segura bem É de ver show Pra me render Eu já mandei me saia Você me atualizou Ficou azulzinho Digitou Depois parou Não fui correspondido Não fui correspondido Quer saber onde é que eu tô Em frente a sua casa Sai pra rua Eu tô É desenrolado Menino E não demora Sai pra rua Eu tô É desenrolado Eu tô Virar É desenrolado Sai pra rua Vai E não demora Sai pra rua Eu tô Embriagado Eu tô Virado E a culpa é dessa Amém Ai, neném, senhor Bora, Carol Carolzinha Esse é de minha hora Cesta pega de boi Do nosso amigo Roberto Da capotaria E a sexta Estouro Minha Segura minha serra Tô Olha Volta, Maria Mariana Daqui a pouquinho A vaqueirinha vai cantar Um verso aqui pra gente Nossa amiga Mariana Viva tudo E tudo Escolhíssimo Chega de mansinho Rapaz do império Sempre fui Delitado Menino Ajuizado O sonho de papai E o virar doutor Eu tô No meio Da galera Ensinando A esses Playboy Me ver Segunda E quarta Tem chupada Quinta Calorada E na sexta Na sexta O que vai ser? Bora, Cássio Rapaz do seu Tá tudo Organizado Vinte Semana É TCC Já tá Tudo Organizado Toda Júlia Líndia Aquele Vé Diferente Truco Cê Vê Churrasco Truco Cê Vê Churrasco Bora, seu Menino 11 de Agosto Segundo Festival Dos Pais E Filhos No Pairro Vila Bela Simora Hernando Ferreira Meu parceiro Se matou Tudo No escondido Chega de Marcinho Rapaz Do Império Menino Ajuizado O sonho Papai E virado Doutor Eu tô No meio Da galera Do Ensinando A Daria Do Rodeio Bebe Eu não É É Madurada Ainda Seja O que Vai Ser Vinte Semana É TCC Tá Tudo Organizado Vinte Semana É TCC Tá Tudo Organizado Vinte Semana É TCC Organizado Vinte Vinte Semana É TCC Já tá Tudo Organizado Senhora Meu parceiro Romero Do Gesso Tamo Juntos Vaqueiro Vé Até mais Seja Sucessos Menino Caminação Pra mim Ferreira Top De Serra Talhada Para Atena Enfermeira Para Carla Feroz Um alôzão aí pra meu amigo Um maqueirão aí de Serra Talhada e toda a região, né? Marcando presença nessa festa Nosso amigo Roberto da Capataria Ele é estoura, hein? Bora, BNB! Bora, Cássio! Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Da jeito a gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tá Hoje é tão menino Já aprendemos sozinho E com outras pessoas Não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou morrer nos seus braços Já estamos seteiras Já nasceu no caso E tudo e tudo Tava me acabando Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Se é sucesso Se é sucesso Se é sucesso Se é a tortinha, Valguer Sim! Olha o irmão Embora, Ciondini Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Se a gente se aceita Pode acreditar Já mudamos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tá Hoje é tão menino Já ficamos sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Amor, eu vou Vou correndo nos seus braços Já estamos seteiras Já passei roubado E tudo e tudo Tava me acabando Eu moro, Carlinhos, Lava Jato Tamo junto, parceiro Eu prometo nunca te perder de novo Já passei roubado E tudo e tudo Tava me acabando Mas prometo nunca te perder de novo Chico! Bora mais o Zé, seu menino Bota do Raquel Tchau, tchau, tchau Por aqui vai, por aqui vai Agora vem Bota do Cláudio Olha, eu nasci e me criei no loco do carro O meu DNA é do interior De repente eu vi parar na cidade Queria correr por ela Não me apoiava Aí o relacionamento Dizando Uma maquiagem Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu mesmo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu mesmo apaixonado Primeira maquiagem Depois ela Hoje eu mesmo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu mesmo apaixonado Primeira maquiagem Depois ela Olha, eu nasci e me criei no loco do carro O meu DNA é do interior E de repente eu fui parar na cidade De lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr por ela Não me apoiava Aí o relacionamento Dizando Uma maquiagem Ontem O meu DNA é do interior Hoje eu mesmo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu mesmo apaixonado Primeira maquiagem Depois ela Hoje eu mesmo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu mesmo apaixonado Primeira maquiagem Depois eu Simbora minha serra talhar Se achou papai Berlândia Bota a pata orar Simbora negui Bota descendo Minha banda que não pode parar não Diferente não Estranho Bota maquiagem 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 Meu chapéu é estranho, minha carreira é estranha E minha roupa é estranha, é estranha Minha carreira é estranha, puxada é estranha E o oi vai rolar E diferente não, estranho Rolar na queijada é estranho, diferente não E toda a mangueijada é estranho E o método é estranho, e o grave é estranho E destora, o volume é estranho, é estranho Todo final de semana, ela deixa eu parrar Diferencião, que estranho Simbora Motonha, o raqueiro vai diferenciar E o raqueiro é estranho, e o carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Aí o tratador, banha aí os cavalos E hoje tem maquejada, eu vou pra ganhar Que diferente não, que estranho Toda maquejada, ei, não E toda maquejada, eu venho se batir Olha o pimalo no ar E o paridão é estranho, o método é estranho O grave é estranho, e destora, o volume é estranho Minha namorada é estranho, todo final de semana Ela deixa eu parrar E diferente não, que estranho Toda maquejada, ei, não Diferente não, que estranho E toda maquejada, ei, eu digo diferente Diferente não, que estranho E toda maquejada, ei, não Agora neném, tamo junto, parceiro E toda maquejada, ei, não É bom demais, é bom demais Isso é tortinho Bora, Carol E bota mais seus chás pro vaqueiro Enfecha o vaqueiro, sombras e potes Isso é pipoquem Tcham, mais seus chás Olha o pocadinho, olha Bora, Carolina, lá vai já Bota a cachaça pro vaqueiro Simbora pro aperto da capotorinha Minha banda tá com sede, hein E gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar E a cada vez vou pesar De estralar uma com a só Tomando dois colares Meu mamãe onde soa Meu cerveja gelada Tira gosto com batom E porrão Amendo bem Abra a bala e solta o trono Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Hélio Cavalo vaqueiro Começou a maqueijar Ô me tinha mais ou menos Essa eu não troco, não É de um cavalo maqueiro e começou a maquejar O ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco não Isso é tortinho, eu vou ver Me gosto mesmo dessa vida e ninguém me sai mudar Porque a minha alegria é ver poeira no mar Na queda é muito pesado, estralar o algodó Toma oito colado e toma banho de suor Eu pensei hoje a gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o frio, abra o amado, solta o sol Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Essa eu não troco nada É de um cavalo maqueiro e começou a maquejar O ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Olha o suba, olha o suba, olha o suba O ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Bota a dose pra dentro, bota a dose pro vaqueiro Senhora Fabinho Oi, o ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco nada O ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Ô, Bartão Bota um negócio pra o menino beber aqui Eles tão com a seta na hora Alô, no mundo bar Puxo uma porta E hoje eu vou em BH E desce mais uma seteca Hoje não tem saque As cachaças da minha vida E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E se passa um mensagem você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, bom, 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 bom Puxo uma moda E hoje eu vou em BH E desce mais uma seteca Hoje não tem saque As cachaças da minha vida Alô, bom, bom, bom Puxo uma moda E hoje eu vou em BH Perfeita, fugirando em caixão Achei a casa pra minha vida Olha o primário, seu menino Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Passa uma mensagem, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Achei o novo bar Puxa e o novo roda E o novo embriagado E desce mais uma defesa E hoje não tem saída As cachaça pra minha vida E desce mais um amplo E hoje não tem saída As cachaça pra minha vida Bota mais seu sininho Achei o novo roda Alô pra mim, chegou o doutor Zim 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 Sou coincido com um filho de papai Zim Olha o sucesso, olha o sucesso do barqueiro Foi o meu pai, ele quis assim Desmatelado e raparigueiro A minha palma, agora amendo Sou coincido com um filho de doutor Foi o meu pai, ele quis assim Desmatelado e raparigueiro A minha palma, agora amendo Sou coincido com um filho de doutor Até chega essa sucesso, noite e dia no meio Ô, negão diferente Olá, meu Deus, aqui está o filho do meu lado Cadê Cleidinho? Cadê Cleidinho? E tenho alô Bora ver Alô pra mim, chegou o doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim Alô pra mim, chegou o doutor Zim Se mora ao seu menino, isso é corte, eu vou ver Você me quis assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora amendo, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, ele me quis assim, pelo amor de Deus A minha fama agora amendo, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, ele me quis assim, pelo amor de Deus Eu não me quis assim, eu não me quis assim, pelo amor de Deus Toda arrumada, eu sacaste a fim do meu lado Topei quase uma famada, roquei, é claro doutor Alô pra quem? Chegou o doutor Dinho Chegou o doutor Dinho Alô pra mim? Chegou o doutor Dinho Alô pra mim? Chegou o doutor Dinho Sou conhecido como filho de papaizinho E esse cara é você É o rapero mais estourado, ser adorado A padaria mais estourada A padaria do rodeio, tamo junto meu parceiro Chegou o doutor Dinho Aqui é a Boquinha Vazeira, Mariana Com o péssico, marreiro Tcham mais sucesso para nós Tava pensando em desistir da minha provisão Tocar o meu carro de milha por qualquer carro A porta, a esbora e também a minha cena Usa tênis vermuda, dizem sim e sempre velho Quando eu pensei em vaquejada E derrubador Desejo de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o rendo na pista, só no ponto Cavaluz Vai! 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 Vota pra descer Tava pensando em desistir da minha propensão Ativilha por qualquer carro Na volta a raiz forre também minha cela Usa tênis, bermuda, digite, sempre vela Quando eu pensei maquejada em derrubar, amor Desistiu de tudo em desistar de boa Aperta do vento, a pichação não manda o cabalucão, vai Manda, vou E o vaqueiro tá preparado Eita, o vaqueiro copilou E o vaqueiro é testado, digo Lá na corteira, sal no touro, o vaqueiro tá preparado E o meu cavalo é testado Ai, ai, hoje eu vou picar, é engrear Aqui a pouquinho o Corrazão Mil Bom demais, senhor Mazinho Amém